A bebê é só um cisquinho de menos de sete meses. Está na incubadora desde que nasceu há uma semana. Pamela, a mãe, mora em Novo Gama, cidade no entorno de Brasília, e contraiu a Covid-19. Ela foi transferida para a Luciane. Lá em Luciane descobriram que ela estava grávida. E nós da família e amigos não sabíamos. Ela não tinha participado sobre a gravidez. E quando eles souberam lá em Luciane que ela estava grávida, ela foi transferida para Goiânia. Pamela foi internada na maternidade Dona Célia, aqui em Goiânia, no dia 24 de maio. No mesmo dia, passou por uma cesariana de emergência. O neném, uma menininha, nasceu bem, mas quatro dias depois, teve de fazer uma cirurgia para corrigir um problema gástrico. Foi a primeira operação neonatal da maternidade. Ela estava só tomando soro. Quando começaram a alimentá-la com leite materno, ela inchou. O estômago, a barriguinha dela, inchou. E fizeram o exame e detectaram que ela estava com a perfuração no intestino. A bebê nasceu prematura porque a mãe teve complicações com a Covid-19. E essa é uma realidade cada vez mais comum. Grávidas pegam o coronavírus com muita facilidade e desenvolvem a doença rapidamente. Nós tivemos 44 internações, desde que a gente inaugurou a UTI, que foi em fevereiro deste ano, de RNs, filhos de mãe Covid. E na sua grande maioria, quase que 100% mais muito graves de UTI. Então, assim, desses 44 bebês, até hoje, dos que nasceram aqui no hospital, do Covid positivo, nós ainda não tivemos nenhum. Porém, eles vêm com uma série de complicações. Eles nascem muito graves. Pelas complicações que a gestante tem, alterações placentárias, insuficiência, essa questão do Covid alterar vasos, isso tem afetado muito os bebês. Pâmela, a mãe, continua internada por causa da Covid-19. Os avós registraram a neta. Ana Vitória Leite Ferreira passa bem depois da cirurgia. Nós já vimos, ela já estava de olhinho aberto, mexendo as mãos, os pezinhos. E nós ficamos confortadas, né? E assim, a gente tem esperança, porque falam muito bem desse hospital. Tchau. Tchau.